O professor Gerdes, inclusive, vai falar um pouco para vocês sobre o Gênesis Bloco em seguida. Eu só queria aproveitar essa minha fala inicial para falar do sucesso recente de um evento que foi muito importante para o curso, que foi o Enangrade, o professor Taiguara, que está ali sentado ao lado do professor João Marício. Além de ser nosso vice-reitor, ele é o presidente da Enangrade atualmente. Então, nós tivemos, nesse último congresso da Enangrade, aqui no Encontro da Enangrade, agora em agosto, nós tivemos recorde de inscritos, foi o evento dos últimos anos com o maior número de inscritos, de participantes, e também recorde de artigos submetidos, inclusive artigos de alunos da FECAP. Eu acompanhei alguns alunos que estavam apresentando seus artigos aqui durante o evento. Então, eu queria parabenizar a todos que participaram dessa forma, agradecer também, mais uma vez, aqueles que participaram como voluntários, alguns deles estão aqui na plateia hoje, que eu já vi por aí. Por exemplo, a Júlia, então vou colocar na pessoa da Júlia aqui, que eu estou vendo ali um pouco mais para trás, das pessoas que participaram. Então, mais uma vez, a gente agradece a vocês. Então, foi um evento muito importante para destacar o nosso curso, dar uma visibilidade ao curso EFECAP. E também, esse semestre aqui, nós temos, no final do ano, o nosso Enad. Então, nós vamos ter aí os alunos de sétimo e oitavo, que vão participar do Enad desse ano, e esperamos, certamente, e temos certeza de que os alunos estão plenamente capacitados para isso, porque a gente já fez isso no passado, que a gente tem certeza de que consegue voltar ao patamar máximo de avaliação, que é o que a gente merece. A gente tem certeza de que a gente merece isso, que o nosso curso, que os nossos alunos, têm todas as condições de fazer esse papel lá no final do ano. Então, sem mais demora aqui, porque, como eu disse, a gente aproveitar o máximo tempo possível da atividade que a gente vai ter hoje, eu queria pedir para o professor Jesus vir aqui ao palco para contar para vocês um pouco do Gênesis Bloco, e, em seguida, a gente inicia a atividade. Obrigado. Tem, tem. Você quer usar isso? Boa noite a todos. Muitos de vocês foram minhas alunas, meus alunos. Prazer em revê-los. Parabéns pelo dia do administrador. É uma atividade crítica para qualquer sociedade desenvolvida, porque, sem ela, até o conhecimento técnico se perde. Bom, eu quero rapidamente apresentar a vocês o nosso Gênesis Bloco, um grupo de estudos em blockchain que nós criamos aqui na FECAP para estimular a pesquisa de alto impacto, voltada para a criação de desenvolvimento, para a criação de empregos, baseada em tecnologias disruptivas, inovadoras, de alto impacto. A parte mais visível do blockchain é a criptomoeda, são as criptomoedas que vocês certamente conhecem, das quais as mais famosas são o Bitcoin e o Ethereum, mas, no Gênesis Bloco, a gente está olhando muito além de criptomoedas. Então, uma das nossas áreas de estudos são as criptomoedas, sim, é alvo do debate de hoje, mas a gente também tem um estudo mais amplo na questão de impacto sobre os negócios, e tem uma área que, particularmente, eu dedico bastante atenção junto com o Russan, cadê o Russan? Está aqui o Russan, que é estudar como o blockchain pode ser usado para tornar a nossa democracia não 10% melhor, porque não é suficiente para os padrões de deslegitimação que nós observamos na sociedade, mas torná-la 10 vezes melhor. Então, se você tiver interesse nessa discussão sobre o impacto do blockchain nos negócios, tiver interesse em discutir criptomoedas, criptoativos, tiver interesse em discutir sociedade, democracia, eu queria convidar vocês para fazer parte do nosso grupo de pesquisa, nosso grupo de estudos. Nossas reuniões de trabalho ocorrem todas as... a cada duas semanas, às terças-feiras, terça-feira que vem teremos reunião de trabalho, sempre que possível a gente faz na sala de colaboração, ali ao lado da sala dos professores. E, se você tiver interesse em participar, peço que você envie um e-mail para... peço que vocês anotem aí, genesisblock.fecap.br. Ou manda uma mensagem para o meu WhatsApp, peço que vocês anotem, 976-7288-16. Eu quero rapidamente agradecer já a presença dos nossos convidados, a começar pelo Luciano Porto Barreto, que veio lá do Rio de Janeiro, ele é professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e é analista da Comissão de Valores Imobiliários, tem um mestrado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem um doutorado pela Universidade de Rennes, na França, é um especialista em criptomoedas, em ativos digitais, etc. Agradecer a presença do Bernardo Quintão, da Liquia Digital Asset, que também é um operador nessa área, é um especialista. Agradecer a presença do Sean Morgan. E, aliás, eu aproveito para consultar o pessoal com toda a sinceridade. Quem aqui tem facilidade para compreender o inglês? Ok, acho que a maior parte, porque o Sean é o único que vai fazer o painel dele em inglês. Pode pedir para o Bernardo depois fazer um esforço de síntese, mas acho que a maioria compreende. Ok, agradecer ao Roussan. O Roussan é um empreendedor na área de criptomoedas e é o mentor do Genesis Block. Estamos, em grande parte, funcionando, operando, por causa do estímulo, do entusiasmo dele, da dedicação. Quero, finalmente, agradecer a presença aqui do doutor Ayrton Grazioli, meu amigo, chefe da Curadoria de Fundações do Ministério Público de São Paulo, aqui, presente entre nós, e agradecer a presença do meu amigo João Maurício, ali também na plateia, do vice-reitor Taguara Langraf, que também veio participar do evento. Desejo a todos um bom evento e acho que é uma grande noite que começa agora. eu vou pedir para o Johnny chamar os nossos convidados. Ou já está aqui o Roussan, para que o Roussan faça a composição da mesa. Bom evento, mais uma vez, parabéns pelo dia do administrador e pelo dia da administradora. Bem, boa noite a todos. Obrigado por estarem aqui, participar do evento. Foi interessante a organização e, por isso, é muito interessante que vocês estejam aqui para entender e compreender como o professor, mesmo o professor Jesus já, introduziu sobre o assunto de criptomoedas e blockchain. A ideia hoje é que nós participemos de uma pequena palestra, uma introdução sobre esses temas. As pessoas que irão participar do painel irão fazer uma pequena introdução. Depois disso, nós vamos ter um momento em que vocês poderão fazer perguntas. Inclusive, em determinado momento, nós vamos colocar um QR Code, e esse QR Code vocês podem tirar a foto e, introduzindo ali, vai ter um formulário que vocês podem enviar as perguntas, para que, no final, nós possamos introduzir para eles as perguntas, e eles possam participar um pouco mais com a opinião de vocês. No final, e talvez eu já estou até comentando que talvez até passemos um pouco do tempo, mas aí eu sei que vocês também, os alunos, devem ir e voltar para a sala, mas nós vamos ter um momento de networking. Então, algumas pessoas no palco poderão se apresentar, falar de pesquisas, qual a sua motivação de você estar aqui. Então, se puderem, também estão convidados após a sessão de perguntas, a participar desse momento de networking. Então, vou chamar aqui o Roussan, que é empreendedor e, como o professor Jesus introduziu, mentor do Janice Blocks, que irá fazer, então, a sequência do painel. Obrigado, Johnny. Primeiro, como a gente faz sempre, quem aqui não tem uma carteira de Bitcoin, ele não conhecia a tecnologia, e nunca usou Bitcoin ainda? Muito bom. A gente vai ter bastante trabalho. Então, me procura lá no final, me procura pessoalmente, o Sam ou qualquer de Genesis Block, a gente vai ajudá-lo, vai ter prazer de ajudá-lo a instalar a carteira de Bitcoin e transferir para você o primeiro Bitcoin, para você ter o hands-on experience, como funciona essa tecnologia. a parte que o Johnny comentou que lá nos últimos 10 minutos, depois de termina o Open Questions, vai ter um open mic. O open mic vai estar para 10 minutos. se você é um empreendedor, ou você é um researcher, ou você está envolvido em qualquer coisa relativa de blockchain, você vai ter a oportunidade de vir aqui, e você vai pegar o mic para 10 segundos, vai falar, eu sou fulano, eu estou procurando isso, eu sou fulano, estou procurando um developer para a minha startup, ou eu sou researcher, estou fazendo research sobre esse assunto, e estou à disposição de colaborar com outra pessoa. Inovação e criatividade são as... Mais uma vez. Inovação e criatividade são os motores de progresso humano. Não a partir de hoje, mas até onde sabemos. Pelo menos nos últimos 10, 11 mil anos, onde nós temos well-documented história, mudança sempre foi o padrão, não é a exceção. Podemos concebir, podemos concebir que hoje como Satoshi Revolution, o Revolação Satoshi, que fundamenta os cibercomunidades de libertário, anarquista, de cyberpunk, de velha grande, aqueles que estavam preocupados com direitos de individual, privacidade de pessoa, décadas antes do escândalo de Facebook e Cambridge Analytica, aquele de 87 milhões de usuários, foi informações privadas deles, leaked, comunidades onde seus membros identificaram quando encontraram, outro compartilhava a mesma admiração por Milton Friedman, por Friedrich Hayek, por Ludwig von Mises, pessoas que sentaram em suas mentes, no seu coração e nas suas contas bancárias, o mal invisível de Adam Smith. Eles procuraram uma unidade, um meio de transferência de valor, uma ferramenta que é imputável, portável, durável, uma ferramenta transparente e neutra, e encontraram em bitcoin tudo isso e mais uma moeda de oferta limitada. Eu posso saber hoje quanto tem na circulação, amanhã, daqui a 10 anos. Eu sei exatamente que tem 17 milhão, 259 mil e 100 mil de circulação hoje. Mesmo ela de oferta limitada, ela tem infinita divisibilidade e última resistência à censura, que devolve para o ser humano a alta soberana, o self-sovereignty, que a gente não achava como explicar no português, o self-sovereignty. Por outro lado, nós temos o regulators, que existiam de quando existe o governo, de quando existe um governo para organizar a sociedade. Aqueles que protegiam minha irmã e sua vizinha, sua mãe, e as pessoas que não têm quem protege eles. estão aqui para discutir e encontrar juntos onde está a linha fina na área entre inovação e regulação. eu quero junto com vocês falar, join me to welcoming my friend Luciano Porto Barrera, o chief information security officer do CVM. Please come up, Luciano. Bernardo Quintao, managing partner na Liquor Digital Asset o director of BR11. Sean Morgan, o co-founder of CoinU Business Development Lombster Chronologic Network. Welcome, Sean. A bacia. Eu vou pedir de primeiro cada um faz uma introdução de onde ele vem, de o valor que ele acredita e a organização dele, de trabalho, de filosofia principal. E depois vamos ter um discurso aberto aqui. Pode ser? Pode ser? Sim. É, Bim. Você gostaria de começar? Ok, por favor. Se você quiser, você pode usar aquele microfone. Não, aqui. Você está bem? Sim. Então, quem quer traduzir? Ok. Ok, um, obrigado por me ter aqui. Meu nome é Sean Morgan, e eu sou dos Estados Unidos, e eu vivi em São Paulo por sete meses, porque eu estou casado com uma brasileira. romântico. ele vai contar um pouco da jornada dele profissional e pessoal. eficiência. Eu estou muito eficiência com a tradução. Ótimo, ótimo. Compressor. Então, há dez anos eu fui para a escola e para a escola e estudiando business, e eu queria fazer um impacto no mundo. Eu pensava que business era uma maneira muito boa de fazer isso. bom, há dez anos eu estudei negócios na business na universidade e acredito que negócios causam bons impactos no mundo. E, como você sabe sobre o estilo americano de negócios, o que eu aprendi nas escolas foi sobre internacionalizar e outsourcing e usar de trabalho para negócios E, no jeito americano de se fazer negócios, ele aprendeu muito sobre internacionalização usar trabalho cheap labor trabalho barato e outsourcing acho que não tenho nenhuma palavra para traduzir para outsourcing terceirização muito obrigado agradeço todas as sugestões para me ajudar aqui a traduzir E, então, eu comecei a sentir um conflito interno sobre o que eu deveria fazer para realmente fazer uma diferença no mundo e ter um impacto positivo e eu comecei a sentir um conflito interno sobre o que fazer e causar um bom impacto no mundo e eu decidi trabalhar direto com pessoas que precisavam ajuda no sector non-profit não-profit então eu fui professora para jovens na minha comunidade durante os próximos três anos eu decidi trabalhar diretamente com pessoas que precisavam de ajuda em non-profits em organizações não-governamentais e eu trabalhei com jovens com dificuldades com problemas na comunidade dele e so over the years since then I've been trying to merge my interest in social impact education and technology bom eu venho tentando unir os meus esforços em educação social tecnologia social education technology e impacto and so last year I was working in China I was teaching English and I started writing about this new technology blockchain technology is only 10 years old and in the last couple of years it's really become popular I started learning about it intensely and writing about it on my blog no ano passado eu estava trabalhando na China como professor de inglês e comecei a escrever sobre essa tecnologia blockchain que tem mais ou menos 10 anos e estava causando bastante impacto ele se tornou um gestor de marketing numa startup numa empresa de blockchain e so my journey over the last year working for that company and working for other blockchain companies has helped me understand the technology even though it's advanced to understand the potential I like to think of it the same way that an engine for a car is very complicated most of us don't understand it but we all understand the potential of how it can take us places how we can use it to change our lives in the last seven months I've been building a company to teach about cryptocurrency and blockchain because the knowledge about this technology is concentrated with the very rich people and the very technologically advanced people I believe that blockchain technology and distributed ledger technology can change every aspect of our lives I believe that it can help the 2 billion people in the world who don't have bank accounts I believe it can help the 1 billion people who work in a foreign country and need to send money home to their family I believe that it can help all of the people in Venezuela Argentina Turkey and all of the countries where inflation and monetary policy victimizes them just two more minutes blockchain technology allows us to make information public and trackable and since corruption is one of the major problems in the world we need to start imagining and implementing a way of holding our governments accountable and tracking every financial transaction so that the public can be aware of what's going on every election should be publicly trackable using blockchain technology that's why I'm teaching about blockchain technology I believe it can help all of us become more free and have more power in our lives I think that governments can play a vital role in regulating this industry and I think that all of us can play a vital role in regulating the government Thank you for having me here tonight Thank you Sean Thank you Bernardo we take the chance you're translating already In English In Portuguese Vamos lá Vamos lá Tem alguém que só fale Inglês na plateia? Se tiver alguém acho que não Tá Bom, meu nome é Bernardo Primeiro, obrigado por estar aqui Obrigado, professor Jesus Johnny, pelo convite Roussan É um prazer enorme poder falar de blockchain Eu venho de uma experiência de mercado financeiro e sou empreendedor desde que me conheço por gente Abri meu primeiro escritório quando tinha 19 para 20 anos de idade e venho empreendendo desde então Tive alguns sucessos vários fracassos vários desafios passei oito anos aí com o mercado financeiro fiz diversas coisas tive uma gestora de recursos tive uma operação de consultoria de crédito fiz dois M&As apesar de eu não ter me formado em administração acho que aprendi muito de administração na prática lidando com pessoas com processos no dia a dia e enfim acho que tem tem sido minha vida desde então e em 2013 mais ou menos eu tive uma mudança de perspectiva profissional e bastante pessoal também comecei a me interessar muito por tecnologia ou talvez até voltar a me interessar eu era bastante nerd quando estava no colégio infância e adolescência e acabei deixando a nerdice um pouco de lado durante a faculdade e acabei recuperando isso depois depois de um tempo em 2013 quando eu comecei a me interessar muito por startups pelos novos negócios digitais e tecnológicos e quando eu conheci o blockchain também que foi no final de 2013 pelo bitcoin obviamente que é como surgiu a tecnologia eu tive uns três meses que a maioria das pessoas que se tornam entusiastas de bitcoin passam que são três meses enfurnados estudando tentando entender o impacto daquela tecnologia na humanidade e tentando entender como é que funciona não é simples então para as pessoas que responderam agora há pouco que nunca usaram que nunca mexeram recomendo que estudem bastante porque de fato é super interessante mas é difícil de aprender não é intuitivo não é trivial e eu acho que eu tive uma particularmente eu tive uma você está com o relógio? eu tive uma oportunidade enfim talvez um conjunto de coincidências até por estudar muito economia por estudar muito mercado financeiro e por ser libertário seguir basicamente a economia mais liberal a economia austríaca etc tinha um conhecimento um pouco prévio de como é que funciona o sistema financeiro mundial como é que funciona o sistema de reservas fracionárias o FED os bancos centrais etc que é basicamente a filosofia política por trás do bitcoin e aí isso me interessou muito de início e depois de começar a me aprofundar de começar a entender um pouco mais investi em algumas startups de bitcoin de blockchain patrocinei a primeira conferência de primeiro congresso conferência de bitcoin no Brasil em 2014 enfim investi em Ethereum no crowd sale de Ethereum que foi a segunda grande moeda digital do mundo hoje lá em 2014 também então tive um envolvimento bastante indireto até o ano passado e principalmente tentando entender o impacto que o bitcoin e a tecnologia o blockchain a gente só para fazer uma parte a gente usa o termo blockchain de forma não acadêmica então vocês que são estudantes quando forem mais a fundo na tecnologia vão entender que o blockchain é só uma das quatro partes fundamentais da tecnologia que surgiu junto com o bitcoin mas a gente em geral a gente usa o blockchain por ser um um jargão legal é uma buzzword bacana de falar pega bem e fala blockchain enfim e aí eu comecei a pesquisar e acompanhar muitos projetos que lidavam com o uso do blockchain para influenciar no mercado financeiro de verdade no mercado financeiro tradicional com ativos do mercado financeiro com ativos reais então alguns projetos que começaram a tentar linkar de alguma forma ativos que a gente conhece ativos imobiliários ações dívidas qualquer tipo de valor imobiliário de ativos financeiros usando o blockchain como tecnologia de custódia de transferência ou de acessibilidade para esses ativos então venho acompanhando desde então e aí nominalmente cito alguns exemplos que eu acho legal quem quiser pesquisar procurar BitShares o projeto de bitcoin colored coins o bank to the future foram alguns dos primeiros projetos a tratar desse tema e desde o ano passado faz exatamente um ano eu venho me aprofundando mais e trabalhando com isso diariamente minha dedicação em tempo integral para o que hoje a gente tem chamado de tokenização de ativos que é usar o blockchain justamente para como ferramenta de facilitação de negociação de ativos e no mercado internacional em inglês não tem nenhuma nomenclatura oficial digamos assim nenhum padrão mas em geral se chama de security tokens ou de tokenized assets tokenized securities e o Courtney que está sentado ali chama de token as securities ou securities as a token e depois a gente pode falar um pouco disso também só para provocar o Courtney que é um amigo nosso da comunidade de blockchain no Brasil enfim venho trabalhando com isso não estou morando no Brasil então tenho tentado trazer um pouco do que eu tenho visto fora para quando eu estou aqui no Brasil também e enfim tentar ajudar o mercado financeiro a explorar mais o mercado de cripto ativos e o mercado de cripto entender melhor o mercado financeiro e realizar pontes tanto no sentido de unir esses dois mercados quanto de fazer pontes entre o mercado brasileiro e os mercados internacionais eu acho que em resumo eu acredito que o blockchain é uma ferramenta que pode ajudar a dar mais liquidez para ativos e líquidos e a dar mais acesso a mercados de difícil acesso então a facilitar investidores estrangeiros a investir no Brasil investidores brasileiros a investir no exterior e a empreendedores fazerem levantamento de capital fazer fundraising financiar seus projetos usando blockchain então é basicamente nisso que eu acredito e nisso que eu tenho me envolvido diariamente muito bom muito bom Luciano aproveito para chamar você de fazer uma introdução também sobre esses termos que para algumas de nós aqui estão meio novos eles não têm aquele entendimento profundo e talvez eles estarem conosco pela primeira vez depois de sua introdução você poderia fazer para nós uma breve introdução posso fazer sim muito obrigado pelo convite as pessoas que estão aqui eu vou tentar ser breve porque a história é muito longa eu sou muito mais velho que vocês então vale a pena você ficar ouvindo a história dos outros mas sendo bem objetivo eu acho que a primeira vez que eu me interessei por esse tema foi em 2011 quando eu li o paper então como vocês estão aqui na academia eu já estou há muito tempo também na academia tenho um background lá um background em vários lugares que também não vale a pena a gente mencionar aqui mas a ideia do artigo era extremamente interessante porque ela resolvia uma série de problemas que até então eu particularmente não tinha visto ninguém resolver e aí eu tentei assim como várias pessoas tentaram entender o que aquilo você não tinha gente para discutir o que era aquilo e claro baixo o software testa ver se funciona ver como aquilo funciona e aí sim as coisas começam a clarear quando você começa a ver o funcionamento a ideia e as limitações do modelo também porque aquilo é um modelo para o bem e para o mal nada é perfeito na vida e na época era só bitcoin então se falava do bitcoin e na época eu me lembro que as pessoas quando eu falava disso em público ou então até no privado as pessoas achavam que você era um criminoso eu já fui taxado várias vezes teve lugares que eu tive que tomar cuidado com o que eu ia falar porque eu podia ser taxado isso antes até mesmo de trabalhar no organismo que eu trabalho hoje no regulador ainda mais agora fica mais difícil aí eu peguei a fase disso da criminalização total desse ambiente em que você falava você era quase visto como um tóxico você é uma pessoa tóxica ou um criminoso alguém metido com alguma coisa que não funcionava bem inclusive em universidades também o que é mais interessante ainda depois passou o momento e isso foi mais ou menos em 2015 para cá em 2016 lá fora já estava muito mais consolidado esse aqui no Brasil demorou um tempo em 2016 por aí veio a fase de curiosidade então as pessoas começaram a falar a mídia começou a falar e começou a surgir um pouco isso tinha muita gente supostamente ganhando muito dinheiro com isso então claro traz atração as pessoas começam a falar e veio o momento da curiosidade do ano passado para cá é outro momento que aconteceu e é o momento do deslumbre do encante todo mundo encantado pela super tecnologia super interessante e aí surgiu uma questão interessante que é e do meu ponto de vista eu sempre tento ver muito o lado bom e o não tão bom da coisa tentar ter um senso crítico em relação a essas coisas e hoje se você critica algum aspecto dessa tecnologia não da tecnologia mas do uso da tecnologia a tecnologia é só um meio para você chegar no que você quer fazer assim como o Sean falou assim como o Bernardo falou assim como o Sean comentou assim como vocês têm de ideias então criminalizar ou até mesmo regular a tecnologia não faz o menor sentido o que é importante porque você pode fazer coisas legais ou ilegais ou que caem sob a égide do regulador do não regulador ou do crime ou do que seja legal independente com qualquer tecnologia você pode burlar a lei ou burlar uma regulação ou falhar em atender a requisito de regulação com um site web você pode fazer isso no Twitter você pode fazer isso em qualquer tipo de tecnologia agora sem dúvida existe uma série de considerações quando você olha esse tipo de tecnologia que são interessantes mas o mais interessante do meu ponto de vista é o modelo de negócio é como você lida porque naquele momento específico algumas pessoas não entenderam o que estava sendo tratado ali a ideia fundamental do meu ponto de vista é você ter uma rede de pessoas que não se confiam então para mim a beleza do modelo que foi feito seja com as meditações que ele tem com o lado bom e com o lado ruim e eu não estou dizendo aqui que ele é bom e que ele é ruim mas do ponto de vista interessante é você tentar como é que eu monto uma estrutura dessa de emissão de moeda ou o que seja lá e que as pessoas tem que convergir para aderir ao modelo porque existe um modelo de negócio ali existe um modelo de governança existe alguém no controle não é o fato de estar descentralizado distribuído que não existe alguém no controle quando você baixa o software seja já é o B2C do bitcoin etc você adere ao modelo de governança que foi feito por pessoas nesse caso específico que escreveram aquele código aquele software então as pessoas tem que pensar nisso para não pensar também que não existe alguém controlando aquilo seja uma comunidade seja as pessoas então você tem que tomar muito cuidado para o lado bom e para o ruim nesse contexto e eu acho que esse debate que tem vindo e atingido outros aspectos essa tecnologia é muito e não fiquem assim como o Bernardo colocou bem aqui não se sintam desconfortáveis em não entender todos os aspectos dessas questões porque não é trivial e o que a gente tenta particularmente seja na academia ou seja na própria CVM tentar esclarecer pontos para as pessoas também que ficam em dúvidas claro que do ponto de vista regulador você tem outras preocupações que é proteger o investidor por exemplo mas o papel do regulador e eu sei que de certa forma várias pessoas pensam assim qual é o papel do regulador o que é que quer fazer vai regular ou não vai regular então todas as perguntas é o que sempre surge e não sou eu que vou responder isso aqui até porque eu tenho uma série de exclaimas que eu tenho que fazer que eu não falo pela CVM a CVM se manifesta pelo colegiado pelas decisões colegiadas e pela análise de casos concretos então estou aqui como só um portador de certas mensagens e tudo aqui é o meu ponto de vista não é necessariamente o ponto de vista da instituição mas o que eu posso falar é de algumas coisas que estão acontecendo no cenário mundial essa questão envolve uma série de todos os reguladores e não só do mercado financeiro o CVM SC FCA o que seja lá em Hong Kong ou em outros lugares na Suíça Crypto Valley que vocês provavelmente já ouviram falar entre empresas constituídas em Delaware nos Estados Unidos então você tem uma série de questões aí porque esse é um modelo de negócio que impacta o planeta inteiro as pessoas podem aderir a esse modelo de negócio de forma aberta ou quase aberta a maioria são abertas os outros não e isso obviamente é um desafio para os próprios governos e os organismos como é que você lida com esse tipo de situação e não necessariamente com a tecnologia em si acho que a tecnologia é só o ponto chave daquilo ali mas é o ponto de como funciona e claro por outro lado você tem que saber muito bem como a tecnologia funciona porque existem detalhes ali dentro em que as pessoas acreditam demais na segurança daquelas questões lá hoje blockchain virou exemplo de inovação e segurança e não é o caso não é sempre o caso então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa porque tem empresas que por exemplo colocam o nome blockchain na empresa para inflar o preço da ação para fazer alguma coisa ou então lançam um projeto de blockchain então todo mundo acredita olha só está inovando está fazendo isso a mesma coisa serve para artificial intelligence ou data mining ou esses termos que são as buzzwords então blockchain para o lado bom e para o ruim pela popularização ou pela curiosidade ou simplesmente pela carona se tornou uma grande frase que está servindo e pegando muita coisa que ao meu ver não deveria estar entrando nesse contexto e está misturando muito a tecnologia com que realmente é inovação de fato alguém realmente vim com uma coisa nova por exemplo até essa questão das fintechs o que é uma fintech o que é isso o que é o que é que diferencia uma fintech de uma startup e hoje a gente tem esse monte de termos que a gente também é um pouco obrigado a falar mas eu acho que é muito interessante entrar na questão do conceito então eu não sei se a gente vai ter tempo também não gostaria de tomar muito tempo mas falar um pouquinho eu tenho alguns slides que eu posso colocar assim por favor me interrompam se passar o tempo mas só para mostrar um pouco algumas questões em relação a alguns desses conceitos aqui para facilitar um pouco para todo mundo conseguir enxergar então aqui é o disclaimer então sou eu o culpado sou eu por tudo que eu vou falar aqui eu falo isso porque é muito sério porque algumas pessoas bom deixa para lá deixa eu te fazer uma pergunta é Comic Sans é Comic Sans eu só faço a apresentação em Comic Sans também então tem uma questão o conceito de criptoativo então a gente usa o termo mais criptoativo é engraçado porque antigamente a gente falava de criptomoeda virtual o primeiro termo que eu usei é moeda virtual porque as pessoas não sabiam como você falava criptoativo na época ninguém entendeu o que você estava falando depois virou moeda virtual para não confundir com o conceito de moeda eletrônica que é um conceito do mercado regulado bacen etc depois moeda virtual depois criptomoeda que até hoje a gente usa mas virou instância de criptoativo então a gente usa mais como um termo mais genérico então é esse ativo digital protegido criptografia e outra coisa a criptografia aí ela serve para várias questões específicas por exemplo ela protege na verdade o acesso eu não sei se vocês sabiam mas uma conta de bitcoin ou uma conta na maioria das criptomoedas ela em tese ela é aberta no seguinte sentido se eu descobrir por força bruta quebrar uma senha de alguém eu consigo movimentar os ativos daquela conta não existe a priori reset de senha reiniciação de senha então só agora o modelo matemático é tão bem feito que a quantidade é como se você tivesse nos zilhões de grãos de areia de vários planetas você juntando tudo uma chave a chave de acesso e você acessa aquela conta que seria abrir um pedacinho de areia vamos dizer assim só que a probabilidade a matemática lhe ajuda porque existe um embasamento matemático muito interessante que foi uma das coisas que me atraiu para esse modelo como é que você pode ter uma coisa como é que você vai ter um sistema descentralizado ou seja não existe um ente central e como é que você cria contas e como é que você cria senhas essas pessoas e como é que isso funciona e como é que as pessoas vão ter confiança nesse modelo esse do meu ponto de vista foi um dos grandes sacadas e pouca gente fala sobre isso como inovação dessa tecnologia porque o pessoal só vai falar tudo bem que é muito legal transferir eu acho que tem uma série de questões interessantes na questão de você não ter taxas baixas mas existe por trás desse modelo existe muito mais relacionado a isso que pode ser inclusive explorado em outros contextos não só nesse contexto aqui claro no ambiente de mercado financeiro ou de moeda ou ativos isso faz todo sentido então claro aí tem as vertentes que a gente chama de criptomoedas criptocomodities criptotokens como o Bernardo falou security tokens ou tokenização da economia ou tokenização de ativos você simplesmente associar um token uma criptomoeda um criptoativo a um determinado ente ou um ativo físico por exemplo você pode fazer isso para um boi para uma vaca para uma árvore então tem gente inclusive fazendo isso para apartamentos para pedaços de imóvel e por aí vai e eu acho que daí veio esse interesse de outras empresas também entrarem no modelo dizer assim olha só eu consigo vislumbrar uma inovação no meu modelo de negócio se eu usar essa tecnologia para mim a questão é como é que você usa e concretiza isso para o seu modelo de negócio que é isso que eu particularmente gosto de ver quando eu vejo alguém fazendo alguma coisa interessante nesse modelo pensando nessa questão principalmente na descentralização porque isso não é trivial você achar o meu ponto de vista achar uma aplicação que você consiga descentralizar totalmente é extremamente difícil do ponto de vista intelectual mesmo você pensar no modelo de como isso vai funcionar e outra coisa que as pessoas não pensam muito é que nessa questão do por exemplo das criptomoedas em particular o bitcoin na origem a validação é interessante existem regras de validação que todo mundo executa e é por isso que você acredita nos outros a blockchain ela é vulnerável a mudança eu posso baixar a blockchain do bitcoin e alterar ela toda a questão não é essa a questão é que quando eu submeter minhas alterações enviar essas alterações para toda a rede a rede não vai validar não vai acreditar em mim ou seja se eu for um ente malicioso no ambiente eu vou ser bloqueado naturalmente pelos agentes confiáveis que seguem as regras do protocolo então essa é uma questão extremamente interessante dessa tecnologia e como é que você cria ou manipula esses criptos ativos o caso comum do bitcoin é um processo chamado mineração em que vocês provavelmente já ouviram falar e as pessoas interessantes ao invés de falar dessa questão das contas o pessoal fica discutindo proof of stake proof of work um monte de coisas que são extremamente técnicas são extremamente interessantes mas talvez não seja o foco então se você está querendo entender o conceito talvez aquilo ali é a implementação de pedaços daquilo eu não sei se vocês sabiam da origem desse negócio do proof of work é simplesmente você quebrar um hash que é um cálculo matemático bem difícil isso foi utilizado inicialmente para controle de spam e-mail malicioso ou indevido enviado para as pessoas a ideia original veio daí de uma implementação extremamente interessante então eles juntaram esses pedaços para formar esse diagrama de tecnologia para resolver esse problema e a outra é através de oferta pública eu posso fazer o que a gente chama do ICO cujo nome não é muito feliz porque isso confunde com IPO que vem do mercado regulado o ICO não é um mercado regulado típico então isso aí não eu avisei que ia ficar difícil de colocar aí mas então você troca com criptoativo existente só para finalizar a negociação originalmente você fazia antigamente você trocava bitcoins com as pessoas então eu entregava para você 10 reais você me transferia eu ficava olhando aí dava o período de validação você recebia e ia embora depois as pessoas se juntavam com o Facebook na época ou Orkut não sei se vocês não lembram do Orkut não tem gente que nem sabe o que é Orkut então tinha grupos organizados e faziam isso aí qual era o risco o risco era você entregar o dinheiro e como é que você recebe o criptoativo depois o bitcoin então você ficava e aí surgiram os negócios de centralização que são as exchanges que são essas corretoras virtuais que simplesmente é um site de intermediação pode fazer outras coisas pode fazer custódia etc mas olha só surgiu um modelo imenso de negócio com muito dinheiro e hoje as exchanges eles operam quantidade de recursos enormes de centralização do modelo o que é uma questão interessante que também as pessoas quando você fala isso parece que você está criminalizando as exchanges não é mas eles são os intermediários que propiciam de certa forma a viabilidade para ir para o grande público de varejo desse tipo de negócio então você vê como é que são questões até contraditórias com o modelo original se você falasse isso não existe nada previsto no modelo original do Satoshi ou dos outros do Cypher Pranks talvez a última coisa que eles quisessem seria um exchange ou alguém centralizando a intermediação dessas criptomoedas então tem muita gente que inclusive os puristas são extremamente críticos em relação a esse modelo então o interessante desse mercado é um mercado 24 por 7 com alta volatilidade o preço varia não existe uma definição clara de como o preço é feito eu posso não existe uma cotação oficial eu posso transacionar se está em 6 mil dólares hoje mas a gente quiser combinar 5.500 porque eu quero ter liquidez com você eu posso fazer eu não preciso pedir autorização para ninguém e eu posso transferir isso para as outras pessoas tem muita coisa ali mas eu não quero tomar o tempo do debate de vocês maravilha obrigado Luciano Luciano é um das grandes expert em Brasil em security no geral e infelizmente a gente hoje vai ter um tempo limitado de pegar toda essa experiência mas ele me prometeu que na próxima visita em São Paulo a gente vai conseguir outro evento e pegar toda essa experiência sabe aquelas coisas de fraude que você encontra todo dia ou talvez você encontra uma vez por semana ou uma vez por mês aquele sei lá aquele e-mail de Receita Federal falando ah aqui seu imposto de renda clica aqui baixa blá 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 ou aquele que liga para você fala o banco passa blá 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 faz e Luciano ele sabe e encontra isso todo dia não tem nenhum milímetro de fraude poderia existir que eles não já passaram por Luciano por essa experiência que eles têm todo dia nisso e a gente está muito entusiasta para ouvir isso mas mais entusiasta hoje para ouvir sobre inovation e regulation vou vou começar eu como como uma pessoa lá na rua pessoa normal pensei queria ouvir bastante sobre startups e ouvia bastante que as pessoas fazem muito dinheiro investindo nesse startup eu queria investir no startup e viu que tem que ter accredited investor que você tem que ganhar um milhão se você está nos Estados Unidos um milhão como asset ou você tem 200 mil dólares income por ano para você ter oportunidade para você estar classificado como accredited investor para você conseguir investir e esse sistema parecida em todos os lugares com diferença de valor aparece para mim um sistema que deixa o rico mais rico o pobre mais pobre agora chegou uma coisa chama ICO uma oportunidade para você raise capital sim se você investir 10 reais ou você investir 10 milhões de dólar não tem diferença você vai ter mesma oportunidade com 10 reais como proporcional ou com 10 milhões e ouvi de alguma iniciativa aqui no Brasil chama BR11 que juntava algumas 11 startups e tentava registrar no Brasil não conseguia acabava indo para outro lugar queria ouvir de Bernardo um pouco sobre essa experiência e porque a gente eu como investor quer comprar o token de BR11 eu vou mandar meus dinheiros fora do Brasil investindo em uma empresa brasileira bom primeiro acho que explicando um pouquinho o conceito do que o Rousseau estava comentando existe uma figura que é diferente em diversos países mas tem o mesmo propósito que é o accredited investor ou investidor profissional investidor qualificado que é uma geralmente uma barreira de de diferenciação entre qualidades de investidores diferentes investidores que tem mais conhecimento sobre um determinado ativo sobre um determinado mercado possuem uma uma flexibilidade maior para poder fazer investimentos em ativos de mais risco como é o caso de se investir em venture capital em startups em diversos países do mundo a maioria dos países desenvolvidos tem regras para regular e facilitar que o que o as ofertas de valores imobiliários quando são de ativos de mais risco sejam feitas para investidores que entendem esses riscos então essa essa é a figura necessidade de se existir pelo pelos reguladores controlar quem quem tem a capacidade de investir em um ativo de bastante risco ou não no Brasil eu não sou advogado não sou especialista nisso mas eu conheço um pouquinho e no Brasil tem algumas figuras específicas de investidor qualificado de investidor profissional também e especificamente com startups tem uma uma instrução noativa da CVM que é a 588 que regula o equity crowdfunding que é uma já uma iniciativa antes do blockchain antes do bitcoin de se democratizar o acesso ao investimento em startups que ninguém é proibido de investir em startups você pode encontrar com o seu investidor com o empreendedor os dois podem se encontrar e fazer um investimento anjo fazer um investimento de venture capital mas de forma privada são negócios privados são negócios que não são feitos em mercados regulados não são controlados pela CVM pelo banco central pela bolsa por nenhum tipo de órgão regulador e a plataforma de equity crowdfunding veio como um avanço para isso eu estou explicando um pouquinho da história para tentar chegar onde a gente está hoje e as plataformas de equity crowdfunding vem com um avanço a isso e a CVM vem junto com os players do mercado que nasceram alguns anos atrás tentando fomentar isso de uma forma positiva evitando que investidores entrem em roubadas em fraudes e problemas além do risco combinado que é o risco da empresa dar certo ou não e isso enfim nasceu fora do Brasil veio para o Brasil e aí com os ICOs a gente viu uma explosão inusitada foi o uso o que eu acredito que é o killer app até hoje do Bitcoin do blockchain com uma explosão de gente fazendo ofertas de projetos empresas é difícil de caracterizar ou criptomoedas ou enfim é oferta de algum projeto recebendo dinheiro não em dólar não em euro não em real mas recebendo em criptomoedas em Bitcoin Ethereum principalmente e basicamente isso é um levantamento de capital bastante democrático porque todo mundo que faz parte da rede ou seja qualquer pessoa que se conecta à rede do Bitcoin do Ethereum pode ir lá depositar a sua moeda seu cripto ativo e receber o ativo que está sendo lançado em troca que pode também ser um outro cripto ativo pode ser uma criptomoeda pode ser um token ser feito em cima de algum blockchain e quando eu comecei a entender isso já tentando dar um encaminhamento melhor eu achei muito interessante achei que fosse impactar muito o mercado de fundraising para startups então eu comecei um projeto um ano atrás de tentar levantar dinheiro via blockchain mas com o lastro nas startups porque a grande maioria dos ICOs dessas ofertas não tem lastro em ativos reais então o investidor ele bota dinheiro mas ele está ganhando um token que pode ter algum valor de acordo com o mercado pode ter alguma utilidade mas não tem lastro em nenhuma jurisdição não tem lastro em nenhum ativo que a gente conhece dos ativos tradicionais então eu comecei a explorar essa possibilidade e enfim a gente lançou um projeto é fora do Brasil é um projeto que não é sediado no Brasil e infelizmente não é ofertado para brasileiros a gente tem tomado uma série de precauções para evitar problemas para os próprios empreendedores dessas empresas que são brasileiras mas é ofertado para investidores estrangeiros é um fundo sediado em Cayman que capta dinheiro em Bitcoin Ethereum dólar ou euro que no final do lançamento no final da captação vai investir nas startups que fazem parte desse portfólio então é um mecanismo de fundraising não tradicional mas com o que a gente acredita que é as vantagens do mercado tradicional de venture capital de ser uma oferta que tem lastro que tem o portfólio conhecido etc e as vantagens do mercado de cripto ativos de criptomoedas que é você ter acesso global fácil e você ter o potencial de liquidez no mercado secundário hoje para finalizar quando você compra um fundo de venture capital que geralmente tem um ticket mínimo alto você precisa ser um investidor qualificado um investidor profissional você vai ficar travado nesse fundo durante 7 a 10 anos e com a possibilidade de você transformar esse fundo as cotas desse fundo num token esse token ele pode ser negociado no mercado secundário então facilita a transação de um investidor que queira de repente entrar no começo do fundo e depois de alguns meses sair com a valorização do fundo ou que de repente ele queira esperar para entrar apenas depois de algum tempo e acompanhar primeiro o lançamento do fundo para entrar depois enfim sem centrar em muitos detalhes mas traz uma série de vantagens é o projeto que o você estava comentando o primeiro vou pedir para o controle devolver minha slide please e se para deixar entender correto me corrija aqui tem 11 startups brasileiras legítimas a gente pessoalmente envolvido conhece bastante deles conhece o trabalho deles e você está fazendo raise de 30 milhões para esses startups mas não podemos trouxer o dinheiro para o Brasil que falta aqui para a gente atrair esse dinheiro não levar o dinheiro para fora mas mais atrair igual dessa oportunidade trouxer mais esse investimento estrangeiro direto é o opósito não é levar para fora que falta na sua opinião na sua experiência fazendo um basic startup sobre tokenization of security desse startup vou ver se eu entendi direito a tua pergunta tá Roussa acho que o mercado brasileiro de investimento em startups e tecnologia em geral é um mercado bastante restrito de poucos players de poucas empresas com poucos investidores estrangeiros você como investidor estrangeiro não é fácil investir no Brasil o risco é alto é um país emergente que enfim tem um histórico complexo no mínimo para a gente ser bonzinho aqui com o nosso país então é um não é simples né então são é um mercado que não é trivial de fazer o que a gente o que a gente acha é que você por um lado você tem empreendedores envolvidos em projetos super interessantes super positivos que não conseguem acessar capital facilmente no mercado internacional ou até com investidores brasileiros e por outro lado você tem investidores estrangeiros que tem dificuldade de mensurar o risco que é investir no Brasil em projetos brasileiros você ficar travado durante sete anos dez anos num ativo que tem uma estabilidade política uma estabilidade econômica alta que é difícil de acessar é difícil de manter o controle o acompanhamento tem as barreiras culturais tem uma série de barreiras de você acessar no mercado tradicional e a gente é um país bastante burocrático a gente é uma sociedade bastante burocrática um povo que desconfia do próximo para fazer um contrato para assinar um negócio a gente precisa reconhecer firma do sócio um cliente um fornecedor enfim faz parte da nossa cultura e acho que isso impacta um pouco também na dificuldade de se fazer negócios internacionais e aí até por conta disso eu entendo que o mercado ele ele acaba sendo um mercado onde ou você tem que ser um empreendedor muito resiliente muito batalhador e vencer os desafios ou acaba sendo no mercado de fraudes de gente que como enxerga que o risco é alto então chuta o pau da barraca e faz fraude como o mercado de cripto mesmo a gente vê várias desde que eu não acompanho há tanto tempo assim mas desde que eu acompanho o mercado de cripto o que tem de fraude e scammer e piramideiro os faraós aí das mineradoras enfim não está escrito então faz parte dessa cultura brasileira esses desafios que a gente mas o parte que você registrou uma empresa fora do Brasil e você está capitão de dinheiro do mundo inteiro para fora do Brasil para ele finalidade no Brasil que eu queria ver como a gente poder para isso não acontecer no futuro ou acontece uma chance para eu vou fazer isso aqui ou você fazer isso aqui trouxe o dinheiro para o Brasil não o oposito esse que estava me preocupando mais se tem uma saída a gente já sabe que tem uma realidade de certas burocracias mas se tem alguma saída lá no futuro eu acho que tem eu acho que assim os players que eu conheço no mercado brasileiro de novo eu não moro no Brasil mas eu conheço alguns players aqui tem se mexido para conversar com a CVM e tem até iniciativas em conjuntos de conjuntos de players para conseguir de repente uma reformulação da 588 ou uma regulação específica para criptoativos para criptomoedas que permita que esse mercado nasça de uma forma já regulada de uma forma mais transparente e enfim acho que mais positiva para todas as partes envolvidas eu acho que a gente de forma prudente porque a gente é um país diferente a gente espera os países que são mais ágeis se regularem e aí segue na direção dos que estiverem caminhando bem eu acho que isso não acho que é um reflexo da cultura brasileira assim hoje por exemplo o nosso projeto está sediado em Cayman que é um país de rule of law de common law enfim é muito mais livre muito mais fácil de você fazer as coisas mas ao mesmo tempo tem um tem um oversim claro também do regulador local tem as regras de know your customer as regras de lavagem de dinheiro as regras de compliance que você tem que respeitar independente se você está lançando um token ou um fundo tradicional ou ou só sediando uma holding você precisa respeitar Luciano o que você acha o que você acha quando a gente vai conseguir fazer esse investimento estrangeiro direito vem para o Brasil diretamente estou sendo aqui bom eu novamente eu posso falar do que vai acontecer no futuro assim eu acho que o Bernardo falou algumas questões relacionadas a crowdfunding que são interessantes eu acho que a primeira vez que eu vi ICOs funcionando é de novo é uma revolução as pessoas não estão preparadas para isso ninguém imaginava que isso fosse acontecer com a força que ia acontecer a questão fundamental aí eu acho que tem e aí eu vou novamente não financiar projetos financiar empresas o papel do regulador não pode ser visto só como alguém que sanciona que desregra para gerar custo para isso para negócio um outro papel que é importante que eu acho que a CVM também não só a CVM outros reguladores também tentam fazer e digamos assim mostrar essa imagem é de que você também tem que incentivar um dos mandamentos da CVM é incentivar a poupança do investidor aumentar o 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 Bom, geralmente, como é que o pessoal faz muitos dos ICOs? Eles lançam um site super bonito, que basicamente tem o mesmo modelo, e lançam um white paper. Um white paper é um artigo, na verdade um prospecto, no mercado regulado seria mais ou menos que seria um prospecto, em que você diz tudo o que você vai fazer no mundo maravilhoso de OIS. E aí você coloca aquela super beleza, aquilo tudo lá, e você não tem, às vezes, nada. Você não tem nada, você só tem um site. 98% dos casos. Exatamente, aí quando você vai espremer aquilo ali, não tem nada, não tem projeto, não tem o que a gente chama de, em negócio, o minimal viable product, ele não tem nenhum protótipo para dizer que ele tem alguma coisa funcionando. E do lado de venture capital, mesmo em startups ou rodadas, eu já participei em outros ambientes desse tipo de situação, de você analisar projeto. Analisar projeto é muito fácil, ele tem que te mostrar, primeiro, a viabilidade, o que tem, plano de negócio, modelo de negócio, e o que você fez. Você tem experiência naquilo ali? Então, hoje você vê muito site, bota lá um monte de caras, hoje tem um monte de super especialistas em cripto, é impressionante. Todo mundo hoje é especialista em blockchain, cripto, você vai achar 200 milhões de pessoas que sabem isso. Agora, eles já fizeram alguma coisa em relação àquilo ali? Eles já implementaram? Alguém já implementou código em blockchain? Já implementou alguma coisa? Ou já rodou um negócio que precisava? Já pensou nisso aqui e já fez? Porque comprar Bitcoin e vender Ether é muito fácil, qualquer um faz. Agora, montar uma estrutura de negócio em cima daquilo ali, ou então fazer algum projeto, falando da questão mais interessante... Com os commits no GitHub. É, exatamente. Eu gosto de comentar o GitHub. O seu CV, o CV de um desenvolvedor nessa área, é o GitHub. Agora a Microsoft comprou, não é? Agora está mais complicado, ninguém vai botar no GitHub mais. Mas isso mostra envolvimento, conhecimento, e que tem alguma coisa... Está lá. É a pessoa que conhece o negócio, então sabe fazer alguma coisa lá. Porque é aquela história, você vai colocar dinheiro em alguém que não sabe, se eu botar uma banquinha aqui e disser assim, olha só, você troca um real, ele te entrega uma ficha, um token. Entrega uma ficha escrita Amazon Coin. E a Amazon Coin serve para... A gente vai mapear as árvores na Amazônia, a gente vai fazer um superprojeto na Amazônia, e vamos fazer isso aí. Ou aqui em São Paulo, vamos despoluir o Tietê. Então, cada Tietê Coin vale alguma coisa, e esse é o meu projeto superecológico, porque eu vou, eu vou, eu vou tudo no futuro. Aí você pergunta para a pessoa, você já trabalhou com sustentabilidade, você já trabalhou com despolição de rio, você conhece o mercado de mineração, se você está com mineração mesmo, proteção de meio ambiente, a pessoa nunca fez nada naquilo. E aí você, como é que se coloca... E isso é que é interessante, as pessoas estão colocando muito dinheiro nisso, e claro, aí eu vou ser mais crítico nesse negócio. O que as pessoas querem com aquilo? É especular. A maioria das pessoas está interessada nisso. E isso tem dois aspectos. Isso especular não é ilegal, é um risco que todo mundo corre em vários locais, e não tem nada de irrazoável nisso. Por outro lado, as empresas, por exemplo, que são sérias e estão querendo participar, e montar negócio, desburocratizar, vir com inovação, vir com essas coisas, acabam perdendo por esses fraudadores. Vários deles já pegaram dinheiro de um monte de gente e sumiram. Vários. Eu tenho uma lista ali, as palestras que eu faço, toda vez eu tenho que corrigir a palestra de mês em mês. Eu tenho que fazer isso. E não dá mais, não tem mais slide para colocar, fica até chato. Mas, Luciano, de intro de CVM, que o Porsche, onde eles estão? Um exemplo, eu vou ler aqui, de CVM proibir compra direta de bitcoin por fundos de investimento. Esse no jornal Globo, no começo de ano. Que, na verdade, não tinha nenhum fundo que tinha bitcoin. Que parece uma notícia que eles não estão lá. Eles não estão acompanhando nada que está acontecendo. E você está hands on lá. O que está acontecendo dentro? Tem esse óleo dessa nova tecnologia, como a gente poderia usar para servir o cidadão? Sim, tem muita gente na CVM que olha isso, e claro que o regulador está sempre olhando para isso. Não só a CVM, a CVM, o Bacen, a Receita e outros órgãos estão olhando para essa questão. E um pouco eu estava comentando, tem algumas questões da imprensa que a gente tem que fazer um belo filtro. Eu não vou falar desse caso concreto, porque não é a minha área de atuação especificamente. Porque tem áreas na CVM que cuidam de pedaços, registro de oferta, sancionador, fiscalização, a Procuradoria Federal. Então, a CVM tem várias entidades lá que eu não posso entrar na área da atuação de cada um que atua lá. Mas, particularmente, em alguns casos, por exemplo, se não me engano nessa questão, foi simplesmente aquilo não podia ser feito pelo conceito jurídico que é abarcado pela legislação. Não é uma proibição expressa. É dizer assim, aquilo não existe a caboço jurídico. Por exemplo, uma das coisas que vocês têm que tomar muito cuidado, particularmente, e eu já vi em sites de ICO e etc., eles ensinam como é que você declara no imposto de renda os seus rendimentos com criptomoeda. E eles colocam o negócio da Receita Federal como se fosse... Olha só, isso cria credibilidade para aquele site, para aquele projeto. E, às vezes, aquilo não faz o menor sentido, em certos casos. Mas, às vezes, é uma fraude pura. Eu já peguei uns três sites desses que eram fraudes puras. Mas eles botavam vídeo com tudo bonitinho para você. E você fala assim, esse cara não tem nada para esconder, ele está me ensinando como é que eu declaro a moeda que ele está criando no imposto de renda, não pode ser uma fraude. E é. E foi, nesse caso. Inclusive, um desses está preso. Um dessas pessoas aí. E, olha, que essa atuação é a atuação de polícia. A CVM é um órgão sancionador regulador administrativo. A instância administrativa que, eventualmente, pode encaminhar coisas para o Ministério Público, etc. Mas isso virou caso de polícia, porque no estalionato pegou o dinheiro e sumiu. Agora vem a pergunta. E isso é uma questão interessante. Quando você está ganhando dinheiro, você não quer que ninguém interfere em nada, ninguém faça em nada. Mas, quando você perde dinheiro, aí você começa a gritar. E é uma analogia meio... Eu sei que é meio incômoda para a maioria das pessoas, mas é a mesma coisa que a gente tem em relação à própria polícia. Você pode criticar a polícia, criticar os órgãos públicos, mas, na hora que você é roubado, você vai apelar para quem? Você vai apelar para a polícia, porque é quem pode te ajudar naquele contexto. Você vai fazer a justiça com as próprias mãos, vai fazer aquilo lá. Então, ao mesmo tempo, você não quer a mão forte do Estado, e ela pode, inclusive, matar a inovação, se for mal feito, se for mal regulado, se for, digamos assim, rápido, e você querer dar uma resposta rápida, seja para o mercado, etc. E daí tem uma coisa interessante que o Bernardo falou. E como é que funciona, boa parte, boa parte não, a totalidade, até onde eu sei, das regulações da CVM, através de audiência pública. Você abre um processo de audiência pública, você ouve o mercado. Lá, internamente, várias pessoas estão sempre falando com pessoas do mercado, que vão lá falar o que estão fazendo, o que querem fazer, fazer isso que o Bernardo está falando. Olha só isso aqui, o que vocês acham disso aqui? Olha, a gente tem essa proposta. E, claro, tem uns casos concretos que são analisados lá também. Tem denúncias. Então, vocês também podem fazer denúncias, dizendo assim, olha, aqui tem uma suspeita de fraude, esse cara fez isso, essa empresa está fazendo isso, vendeu isso, está vendendo o que vai dar um rendimento de 200% para... Porque tem gente que faz isso. E tem gente que coloca dinheiro nisso. E na hora que ela perde o dinheiro, vai fazer o quê? Ou vai para a polícia, ou vai para o órgão que cuida daquilo ali, ou vai para o Ministério Público. Então, tem essa questão que é interessante, porque, ao mesmo tempo, a gente... E tem um outro lado, que eu acho que o Bernardo colocou um pouco, que existe uma certa parte do mercado que deseja uma regulação. justamente para poder trabalhar seguro, para trabalhar tranquilo. Tem outra parte do mercado que pensa na autorregulação. E, às vezes, a autorregulação serve para criar corpo naquelas entidades que estão ali, e existem várias associações se juntando nessas aí. Algumas eu acho que são sérias, outras eu acho que nem tanto. É muito pachada, então, toma muito cuidado com isso. Então, associação não quer dizer, porque tem o nome da associação, que é crível e as pessoas são confiáveis. Então, fazem isso, mas, de certa forma, vira a sociedade civil organizada, que começa ali a gerar momento, começa a gerar demanda. E essas demandas, volta e meia, podem virar uma regulação ou uma autorregulação. Então, isso acontece bastante. Agora, uma das questões... E por que eu falo um pouco dessa questão? Não que a imprensa seja necessariamente... E ela é uma aliada, particularmente, de órgãos reguladores, para esclarecer às pessoas o que está acontecendo. Mas a gente tem que ver, às vezes, com muito cuidado, porque, às vezes, existem alguns aspectos lá que não querem dizer necessariamente isso. Por exemplo, do ponto de vista da CVM, o que foi feito até hoje, do que eu conheço? Simplesmente alertas para os investidores. Olha só, isso não é um mercado regulado. Não existe... A CVM não atesta... Isso eu estou falando por mim, tá? Se eu tiver algum erro aqui... Mas, assim, não atesta produto ou empresa em relação a esse mercado, porque não existe regulação para isso. Se não existe regulação para isso, você não pode dizer que aquilo está ok, entendeu? Do ponto de vista. Porque, se você diz que está ok, as pessoas podem confundir o está ok com salva-guarda. Porque, quando você faz um prospecto de investimento, como ele está falando lá, vem um dos itens que você tem que fazer, e é extremamente burocrático para isso, você tem que botar lá os riscos para o investidor, tudo lá o que você tem. Eventualmente, questões relacionadas a lastro, como você vai negociar. Por exemplo, o ICO. Um dos problemas que existem nisso aí é blockchain, é transparente, é ótimo. Eu monto um ICO, eu distribuo 100 mil tokens, e eu vendo a cada um dólar. Eu tenho um market cap, eu aumentei um market cap de 100 mil dólares, total para todo mundo. A pergunta é, será que eu vendi realmente 100 mil? Quem é que garante? Quem é que audita isso? Não existe nenhuma garantia. Eu posso comprar os meus tokens, eu posso dizer que eu vendi 100 mil e não vendi nada. Mas, ao mesmo tempo, se eu vendo um token de 100 mil a, sei lá, a mil dólares, eu pego isso e multiplico por um milhão. Tem gente que faz isso. Então, simplesmente para inflar o valor do ativo. E cria uma comoção popular, e as pessoas começam a ver aquele valor subindo lá. Além de outras coisas que a gente vê de manipulação em criptoativos, que são muito comuns de acontecer. Além da questão da fraude, então tem... Esse ambiente é um ambiente... E tem uma questão que é isso que me interessa, entender um pouco dessas... E tentar esclarecer um pouco para as pessoas que, geralmente, quem lida com fraude, com crime, com esquema, quando surge alguma coisa nova, são os primeiros a chegar. Dificilmente o mercado ou as pessoas que realmente estão preocupadas em fazer coisas úteis chegam logo nesse ponto. Ou então chegam junto. Mas o movimento é muito rápido das pessoas que querem ganhar dinheiro fácil e rápido e lesar as pessoas. Então a gente vê isso em tantos lugares. Não vou nem falar dessas mineradoras, porque isso até já morreu. Mas, antigamente, comprar pacote de mineração é uma coisa impressionante. Mas, Luciano, é o risco de qualquer investimento. No final de dia, eu, como investidor, vou acertar um risco proporcionalmente. E, como investidor no startup ou como qualquer investidor, ele vai fazer a due diligence dele e vai acertar aquele risco. Tem parte de risco que qualquer investidor vai acertar fazendo... Por isso que eu acho que, inclusive na 588 da CVM, tem um limite lá de taxa. Tem uma questão que eu até coloco para vocês, uma questão que eu tenho, que eu acho interessante. Para que alguém que não tem um negócio pronto precisa de 10 milhões de dólares ou de 150 milhões de dólares? Ele não tem nenhum setor de RH, ele não tem um setor contábil. Para que esse cara precisa de 100 milhões de dólares para botar uma companhia para funcionar? Isso é uma boa pergunta, porque, assim... E, às vezes, você vê, esse é o que não tem um teto de captação. Do meu ponto de vista, de novo, não falando a questão de... Eu acho isso muito esquisito, muito estranho. Porque, se eu fosse montar um negócio, eu não ia querer arrecadar uma quantidade ilimitada de recursos para gerir. E a responsabilidade é muito grande. Vou só pedir... Aqui a gente tem o QR Code, você poderia escanear pelo celular para mandar perguntas. A gente está... Um pouco vai ter 10 minutos, 15 minutos para perguntas abertas para o público. Então, eu vou ter... Mais uma pergunta aqui, e depois vou começar a pegar perguntas de público lá. Eu vou falar em inglês só para você ter um tempo e energia. Justo ontem, Winklevoss Brothers recebe a New York approval para lançá-la a new stablecoin. Eu estou lendo da Bloomberg. É a headline da Bloomberg. Se você pode explicar para nós o que é a stablecoin que é o que pegou a US$, a token que pegou a US$, ou, em uma forma de brasileira, ou, em uma forma de brasileira, pode ser pegado a brasileira. O que é exatamente, Sean? OK. So, com qualquer currency de qualquer país, geralmente, no mundo, o governo prints pedras de papel e dizem que todos usam essas pedras de papel porque elas são valeridas. deixa eu vou resumir um pouco da pergunta. Teve ontem, teve uma notícia que saiu sobre a Gemini, que é uma das exchanges, das corretoras de criptomoedas mais conhecidas dos Estados Unidos. É só uma curiosidade que já destruindo a dinâmica, mas foi fundada pelos irmãos Winklevoss, que foram os caras que criaram o Facebook e depois deu o filme. A história do filme. E eles investiram em Bitcoin há muitos anos atrás e criaram essa exchange um tempo depois e eles lançaram uma stable coin, que é uma moeda estável, uma moeda, um token que tem lastro no dólar. E aí o Sean estava explicando o que é uma stable coin e ele começou explicando, na verdade, como funciona a moeda fiat, moeda que a gente usa no dia a dia, normal dólar ou real, que nada mais passa do que hoje em dia um pedaço de papel emitido pelo governo que o governo fala usem entre vocês, vamos usar esse pedaço de papel como moeda. Ok. O que eu estava tentando dizer é que tinha sido há muito tempo que muitas criaturas governamentais foram背adas pelo colateral do ouro. Há muito tempo atrás as moedas eram lasteradas em ouro e deixaram de ser lasteradas em ouro com Bretton Woods. Então são 73, se não me engano. só um detalhe aí. E agora estamos em uma nova geração de economia onde há um sentido de confiança em um governo como o governo Unido e todos os pagadores desse governo para ser capaz de dizer que há um valor atrás de todos esses pedaços de papel. E hoje a gente está numa geração que existe uma questão de confiança ou eu diria até eu fazendo uma adição aqui de falta de confiança nas moedas mais usadas no mundo nas moedas lastradas ou não lastradas emitidas por governos. E um dos problemas com a cripto é a volatilidade que vai aumentando e aumentando todo o tempo. Então uma das soluções que se oferece é fixar ou pegar o valor de uma cripto para outro assento como o US ou para uma comodidade como o de em outra moeda emitida por um governo como o dólar ou em ouro. E idealmente existe um sistema transparente onde os usuários podem verificar que há colateral que retorna a cripto corrente. do ativo. That's it. Right. My concern here is why we have that in US and that's a license by US regulators and not in Brazil. What will end up happening is that all people from around the world will just go deposit money on the bank account on US and get a stable coin which is called in this case a Gemini coin just equivalent to US dollar. It's always equivalent to US dollar. Every time you deposit 1000 on their bank account they will issue a digital currency equivalent to 1000 and you will have it. What you gain by doing that you will be able you have the freedom to transfer this money within a second around the world the same way like you're transferring bitcoin. It's just like with your digital wallet. My thing here why do you think we have it over there? Why not Brazil? Why not in Brazil we have this kind of opportunity or what prevent us from having such this kind of things in Brazil? For all of you before we start taking questions. questions. As an American I just want to say that we actually complain about the American government government and we say, why can't it be like Switzerland? So my point is that we live in a competitive marketplace for international business and that the countries, the jurisdictions which facilitate the best environment for starting businesses, for having crypto currencies, they will obviously have more businesses being opened within their jurisdictions. And this is a very immature industry, it's a very young industry. And what a lot of people in this industry wants is clarity about regulation. We want the regulation sooner rather than having the ambiguity. ambiguity. So the countries who learn, the governments, the jurisdictions who learn about how to regulate first will benefit the most. So he says that we in this industry, in our industry, it's a very immature industry, very young, and that demands clarity, clarity, because of the regulators. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. My question. Thank you. Earth. I hope that you will enjoy it. E 30 segundos. Quer começar, Luciano? Pergunta difícil. Eu vou fazer um disclaimer aqui. Já fui mais envolvido com política, sou bastante politizado, e eu estou pessimista com o cenário político brasileiro atual. Eu não acho que nenhum dos candidatos que está na frente tenha alguma remota chance de endereçar blockchain, bitcoin, ou inovação de uma maneira positiva. Acho que eles estão preocupados com milhões de outras coisas e até de forma pragmática devem estar preocupados com outras coisas mesmo. Mas eu sou um pouquinho menos pessimista em relação ao Congresso. Acho que a gente pode eleixer uma bancada que talvez evite danos e talvez enderece o mercado de inovação, tecnologia, blockchain especificamente, de uma forma mais positiva. Acho que a gente não pode contar muito com nenhum candidato a presidente aí, mas com o Congresso acho que a gente tem mais chance. Pela minha posição, eu não vou entrar em questões sobre política em relação a isso. Eu espero que vocês entendam para não confundir os papéis. Mas optimista você? Você está optimista? Sim, sim. Eu acho que... Você fala na política ou no ambiente de inovação, etc.? Eu prefiro falar o seguinte... Futuro de país. Eu prefiro me abster em relação a isso, sinceramente. Deixo para vocês a reflexão. Posso fazer uma... Uma coisa que eu acho que é interessante é tentar viabilizar modelos de negócios de forma segura. informar as pessoas cada vez mais sobre os cuidados que elas têm que ter e também o que é difícil, a gente sabe, no Brasil, de você investir no Brasil. Porque realmente é um desafio. Eu acho que vocês que estão aqui na universidade e que querem empreender ou já são empreendedores, realmente, eu acho assim, são guerreiros. As pessoas que fazem isso no Brasil realmente têm que tirar o chapéu. Têm que respeitar bastante. E é justamente essas pessoas que fazem isso, que criam negócio, que fazem inovação, etc., que eu acho que têm que ser valorizadas e protegidas também. Além daquelas pessoas que investem nessas pessoas aí. E tem que simplificar a vida dessas pessoas. E eu acho que o que eu estou falando é meio óbvio. Deixa eu ver no molhado o que a gente já sabe e que eu já ouço desde há muitos anos atrás. Eu queria perguntar para a plateia sobre o envolvimento deles com o Bitcoin. Posso fazer umas perguntas? Mas a gente já esgotou o tempo. Eu queria saber quem já comprou o Bitcoin ou alguma moeda para levantar a mão, para eu ter uma noção só de como está a adesão mesmo. A gente deve ter falado um monte de coisa que ninguém entendeu nada, cara. Muito bom, muito bom. Tem bastante question aqui, infelizmente a gente não vai conseguir passar eles todos. Mas o que vão fazer, vão passar todos, tem 15 question com suas e-mails. Vão passar para todos os colegas aqui. E eles vão escolher para responder para cada um de vocês ou no jeito que é mais viável. Se podemos fazer nesse jeito. Para mim pode me chamar no Telegram, que eu respondo 24 horas no Telegram. é o Bernardo RQ, meu Telegram. Ok. Bernardo RQ. Pronto. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Luciano. Obrigado. Grande prazer estar com você. Sean, muito obrigado. Só um minutinho, pessoal, para dizer o seguinte. Primeiro, a gente fez uma entrevista hoje longa com o Luciano. 45 minutos, mais ou menos. É isso, Luciano? Essa entrevista vai ser publicada na íntegra no site do Genesis Block. Então, dentro de mais ou menos, acho que dois dias, o pessoal vai editar. E vai estar publicada lá. A gente discute um pouco mais detalhadamente blockchain, criptomoedas, riscos, oportunidades. Então, eu queria recomendar que vocês assistissem essa entrevista. Quero agradecer a quem está nos assistindo pela internet. O nosso evento está sendo transmitido pelo nosso canal no YouTube. Agradecer a vocês. Dizer o seguinte. Não me foi perguntado, mas dizer que no Genesis Block, a gente fez uma aposta de dialogar muito com a sociedade. Eu conversava ali, cochichando no ouvido do doutor Ayrton Graziola, e dizia para ele a minha preocupação de que, acompanhando a discussão que se faz na política no Brasil hoje, a impressão que eu tenho, não ele, eu estou falando por mim, é que os nossos políticos têm pouca noção de para onde o mundo está indo, e, portanto, eu acho que eles têm muita dificuldade. Não estou falando de órgãos reguladores, que é um repositório de muito conhecimento científico que nós temos no Brasil, e acho que a CVM é uma área de excelência em conhecimento. Mas eles são uma área de excelência técnica, e as áreas de excelência técnica também estão subordinadas aos comandos políticos que decidem os rumos do país. Mas é uma boa iniciativa, se vocês puderem, quando alguém aparecer por aí pedindo voto, conversarem com eles sobre esse novo mundo que se aponta e que eu espero que a gente não fique fora dele, a gente discute as inovações disruptivas e assim por diante. Queria, finalmente, agradecer a vocês, agradecer ao Russan, o nosso mentor no Gentes Bloco, o nosso animador, agradecer ao Xan pela presença aqui, agradecer ao Bernardo pela presença, agradecer muito ao Luciano, que veio lá do Rio de Janeiro para debater com a gente esse assunto. Quero aproveitar e agradecer a presença do nosso reitor, que, quando sobrou um tempo, veio para o evento também, e, principalmente, a vocês, alunos do curso de administração, alunas do curso de administração, parabéns pelo dia do administrador. Eu diria que é da essência dos países desenvolvidos um enorme valor à atividade de gestão, que também pode ser inovadora ou conservadora. Mas dizer, a administração é mais do que uma técnica, é uma forma de exercício do poder, é uma forma de inclusão. Nós apostamos nisso no Gentes Bloco. Tecnologia é também uma forma de exercício de poder, é uma forma de inclusão social, e nós estamos apostando nisso. Quero convidar vocês, nos próximos dias vamos passar nas salas, falando de Gentes Bloco, convidar vocês para participarem. Nosso site está sendo ousado, queremos subir todo o material em português e em inglês, para que nós possamos ser captados fora do Brasil. A FECAP está em vias, está pensando em uma certificação internacional, isso também é importante para nós. Mas precisamos de braço. Tudo o que se faz no site, no Gentes Bloco, é voluntário. Vamos de gente que tenha um bom, um razoável conhecimento em inglês, para fazer traduções do inglês para o português, português e inglês, e assim por diante. Enfim, repito o nosso e-mail, gentesbloco.br, vocês estão convidados. Acompanhe o site, faça a inscrição no site, assistam os nossos vídeos, vamos publicar uma média de um vídeo a cada duas semanas, com entrevistas, com eventos e assim por diante. Muito obrigado a vocês. Voltem para as aulas, nós precisamos do Brasil forte, inteligente e estudioso para a gente mudar esse país. Obrigado a vocês, obrigado aos nossos palestrantes. Aplausos